Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre o anúncio do Playstation 5 Pro. Então, eu peço cara, encarecidamente, que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, porque até meus pais já estão cobrando que o meu canal não sai 213 mil inscritos, beleza? E aqui a gente vai tentar fazer uma explicação um pouco mais técnica sobre tudo isso que foi divulgado pela Sony hoje. E claro, vamos especular também algumas outras coisas, para que a gente possa ter uma ideia de quanto o console vai ser melhor do que o Playstation 5 base e como serão as coisas daqui para frente, beleza? Então, vamos lá. A Sony anunciou as especificações do console como sendo 65%, como tendo 65% mais unidades computacionais do que o Playstation 5 base. Isso dá mais ou menos 59 unidades computacionais. E a gente faz a comparação com uma placa que chega mais próximo disso, que é no caso a RX 7700 XT, que é uma placa RDNA 3, que é basicamente o que a AMD tem hoje de mais novo e basicamente também o que a Sony provavelmente vai usar, pelo que foi mostrado. Cerca de 45% mais rápida. Então, a gente cai mais uma vez na 7700 XT. O Playstation 5 tem ali mais ou menos, embora a GPU dele seja uma 6700 XT, basicamente, ele tem um desempenho próximo a uma 6600 XT. O que a gente tem com 50% mais do que a 6600 XT é exatamente a 7700 XT. Então, provavelmente, a gente chega nisso daí. O console tem 20% mais de largura de banda, que é maior, isso é mais do que a 7700 XT, ele teve ali uma melhora. Porém, isso depende também do clock da memória, porque a memória funciona, por exemplo, na 7700 XT. Se você fizer um overclock ali, você pode igualar o tamanho da largura de banda. Bom, quando a gente fala de ray tracing, a Sony falou, o Mark Cerno falou, três vezes mais desempenho em ray tracing. E aí a gente cai na 7700 XT. E se você for ver o desempenho da 7700 XT em ray tracing, é muito ruim. Eu não acredito que a 7700 XT, sem que você faça nenhuma modificação nela, ela consiga ter um desempenho três vezes mais rápido em ray tracing, sendo que todos os testes que a gente fez, usando o FSR, tudo que a gente tem hoje no mercado aí, a gente sabe que a placa não é eficiente em ray tracing. Porém, a Sony vem com um PSS-R, que é uma nova tecnologia de upscaling, baseada em inteligência artificial. Lembrando que a G-Radeon 7000, a RDNA 3, elas têm um chip dedicado para a aceleração de FP8 e FP16, que trabalham ali justamente na aceleração de inteligência artificial. Então, pode ser que seja uma placa também sem nenhuma modificação e o PSS-R seja um software que vai usar esses processadores dedicados de IA, pode ser que seja isso, e depois isso vem para PC, talvez, ou pode ser que esse chip, que seria basicamente uma 7700 XT, como já foi dito que é a RDNA 3, tenha algumas features de uma próxima geração da AMD e seja mais eficiente do que a RDNA 3 em ray tracing. Pode ser um ou pode ser outro. Cabe a gente acreditar na Sony que é três vezes mais rápido em ray tracing. Até porque, se a gente comparar uma 7700 XT, ela dificilmente conseguiria rodar os jogos do PlayStation 5. Ele pode botar o Ratchet, pode botar o Forbidden West, se você botar isso para rodar no PC e você ligar o ray tracing no jogo, eu não sei nem se o Forbidden West tem ray tracing, mas se você fizer isso, você vai ver que o desempenho cai drasticamente. A gente viu, por exemplo, aqui a 7900 XTX rodando em ray tracing e a coisa ficou muito feia. Então, alguma mágica tem que o console vai ser mais eficiente em ray tracing do que a gente tem em PlayStation 5 hoje e também as RX 7000. Isso daí, show de bola. Agora, algumas pessoas indagaram aqui, Baltar, como o PlayStation 5 e a 7700 XT elas têm 35 teraflops teóricos em FP32, que é onde são usados jogos para calcular a vértice triângulo, botar a textura, todas essas paradas assim, como eu falei no outro vídeo, não precisam de uma precisão muito grande, eles ficam ali numa mescla entre precisão e desempenho. E por que que essa placa consegue 35 teraflops enquanto a 6800 XT, que é melhor do que a 7700 XT, uma geração atrás, RDNA 2, não tem aceleração de A, mas ela é melhor em todos os jogos, amplamente melhor, só que ela só consegue fazer 20 teraflops. Por que que isso acontece? Porque uma das melhorias que teve na RDNA 3, que foi a performance por watch, vem do fato do... eles terem feito a tecnologia double issue, que é... eles conseguem... a RDNA 3, ela consegue fazer o cálculo de dois pontos flutuantes, dois cálculos por um pulso de clock. Então ela consegue fazer ali paralelo, o que acaba que em determinadas situações, a 6800 XT, ela pode ser mais rápida do que a 7700 XT, mesmo que teoricamente ela tenha mais teraflops. Então, como eu falei lá no lançamento do PlayStation 5, né, teraflops só serve pra você comparar geração com geração. A mesma geração. Ó, se eu tenho uma placa aqui que faz 5 teraflops e ela tem arquitetura igualzinha a outra placa que faz 10 teraflops, a outra placa que faz 10 teraflops é melhor. A gente não pode comparar os 20 teraflops da 6800 XT com os 33 teraflops do PlayStation 5 ou da 7700 XT, assim como a gente não pode comparar com o Xbox Series X. Então, é uma arquitetura nova, a gente não sabe se existe alguma modificação, a gente não sabe se esse PSSR ele chega também pro pro PC, né, provavelmente deve chegar depois alguma coisa parecida, mas o que chamou atenção nisso tudo é o preço cobrado pela Sony, né, que serão 700 dólares no console, que é quase o dobro do preço por metade teórico de desempenho. Seria 45% de desempenho que a Sony diz e você vai pagar ali basicamente o dobro do preço. Cara, eu não sei como as pessoas vão reagir a isso, o mercado vai reagir a isso, as pessoas estão reclamando bastante, ah, não tem drive de de Blu-ray e tal, mas a Sony já falou que você pode encaixar ali o drive de Blu-ray, além disso o console tem 2 Tera de SSD, quer dizer, são melhoras, são consideráveis até, mas eu fico mais atento em relação à tecnologia, o que que vai acontecer no caso com o Playstation 5 base, né, já que ele não tem aceleradores de inteligência artificial, ou seja, teoricamente também o PSSR não funcionaria no Playstation 5 base. Pode ser que a Sony junto com a AMD invente o nome, não, o PSSR tá funcionando também, mas aí ele tá funcionando um FSR, que a gente é puramente software, e eles estão chamando de PSSR também no Playstation 5. Não sei como é que vai ser essa mágica. O Playstation 5 provavelmente vai continuar funcionando com o FSR 3, e acredito que ele continuará sendo melhorado e provavelmente funcionando com o Frame Generator. Assim como o PSSR, por exemplo, pode estar funcionando com o Frame Generator, mas o upscaling acelerado em inteligência artificial, e aí a gente consegue o desempenho três vezes melhor ali do que o Playstation 5 base consegue em Rei 3. Então, são muitas especulações, né, que fazem a gente indagar. Porra, aí os jogos, né, a Sony deu uma de pescista, mostrou exatamente os mesmos jogos que todo mundo já zerou, zerou no PS4, porque roda no PS4, zerou no PS5, agora vai zerar no PS5 Pro, os jogos com uma resolução a mais. Segundo alguns vazamentos, ainda vai ter um evento da Sony nesse mês para apresentar novos jogos de Playstation 5, que vão ser compatíveis com o Playstation 5 Pro, e segundo a Sony, acho que mais de 400 jogos já vão estar preparados ali para o PS5 Pro. Quando você pegar ali, você vai basicamente poder jogar os jogos em modo qualidade, que vem com o Ray Tracing, vem com a resolução maior, em 60 quadros. É isso que vai acontecer. Bom, a CPU, saindo lá nos vazamentos, que teria 350 MHz a mais, não foi falado nada. Então, a princípio, segue sendo a mesma CPU. eu acredito sim que ela deva fazer uma melhora ali no clock, porque senão a gente pode dizer que tenha um gargalation no console. E o console, ele é medido ali milimetricamente para que tudo seja, para que tudo se encaixe perfeitamente. A largura de banda é suficiente, a quantidade de memória é suficiente, o processador suficiente para poder lidar com a placa de vídeo. Então, tudo ali é medido nos mínimos detalhes para que não haja problema de gargalo. Então, é um console de meio de geração que talvez, talvez, é muito difícil a gente falar esse tipo de coisa aqui. Primeiro que as pessoas ficam com raiva, mas talvez a Sony tenha sido um pouco mais esperta do que a Microsoft. Não sei, porque a Microsoft, o PlayStation 5, vamos ver se vocês conseguem entender isso aqui. O PlayStation 5, ele é agora exatamente a mesma coisa que o Xbox Series X foi quando ele foi lançado. É um processador ali com 50 e poucas unidades computacionais, um console com 50 e poucas unidades computacionais. Só que naquela época, e claro, com uma GPU atualizada, então se o Xbox fosse ser lançado hoje, o Series X, o Microsoft vai lançar o Series X hoje, ele ia ser basicamente isso aqui, um PlayStation 5 Pro. estão conseguindo entender mais ou menos onde eu quero chegar? Só que quando a Microsoft lançou o Series X, a gente não tinha tanto jogo novo. Os jogos que estavam saindo no PlayStation 5, o PlayStation 5, ele dava conta do recado. Ah, vai sair o Demon's Souls, o Demon's Souls roda, vai sair o Horizon, o Horizon roda, ok, agora, os jogos já começam, o console já começa a mostrar um certo cansaço, depois de 4 anos, porque a gente sabe que as coisas evoluem muito rápido. Então, o Unreal 5 está vindo com força total, a gente viu como o jogo do macaco ficou no PlayStation 5, então agora, a Sony faz um console de meia geração, que dá um gás para que ele funcione, sei lá, mais 4 anos, enquanto a Microsoft, por exemplo, vai fazer o quê? O Series X, que já demonstra o mesmo cansaço do PlayStation 5. Embora o Series X, ele tenha uma quantidade de unidades computacionais maior, a Microsoft jogou o clock lá embaixo, o que faz com que o console desempenhe próximo do PlayStation 5. E nada foi falado sobre os clocks do PlayStation 5 Pro, né, então a gente não sabe quanto vai ser o clock da memória, quanto vai ser o clock da GPU, quanto vai ser o clock do processador, porque a gente sabe que a 7700 XT, por exemplo, ela tem um clock altíssimo, ela não esquenta, é mais ou menos 250 watts que gasta, né, e ela tem um clock altíssimo, será que o console vai levantar esse mesmo clock? Hoje em dia o clock é 2.2, não é, se eu não me engano, ou 2.4, eu acho que é 2.2, né, alguma coisa assim. E lembrando que na época que foi lançado o PlayStation 5, não tinha GPU que chegava nesse clock do console, né, então a gente pode esperar sim alguma inovação por parte da Sony, a gente pode esperar uma boa inovação em relação ao PSS-R, que é basicamente um DLSS ali da AMD junto com a Sony, e a gente pode esperar um console com um pouco mais de fôlego. Mas, a quem interessa isso daqui, né, porque eu me sinto um cara que foi, sei lá, lesado de uma certa forma pela Sony, né, porque se a Sony fizesse um deadline, como eu falei na live, se a Sony falasse assim, ó, 2020 é o PlayStation 5, 2024 é o PlayStation 5 Pro, os jogos do PlayStation 4 que vocês do PC, sei lá, estão doidos para jogar, vão sair no PC, ou seja, você não precisa comprar o PlayStation 5 agora aqui, porque o teu PC, talvez ele não rode melhor que o PlayStation 5 hoje em 2020, mas em 2022, provavelmente sim, em 2023, provavelmente sim, então se a Sony deixasse clara as coisas, as pessoas poderiam tomar decisões mais acertadas, né, o PlayStation 5 hoje, ele só serve para você jogar os jogos da Sony antecipados em relação ao PC, o Xbox serve para quem não gosta de jogar no PC, e o PC serve para o cara que quer jogar todos os jogos do Xbox, quer jogar todos os jogos da Nintendo, ah, mas o Switch 2, o Switch 2 também, provavelmente, serve para jogar todos os jogos do PlayStation, atualizados, atualizados não, é, é um pouco atrasados, né, os novos, mais os antigos, agora tem emulador de PlayStation 4 aí com Bloodborne, a gente está vendo que daqui a pouco vai estar 100% rodável, e além disso, você ainda pode ficar no Discord, conversando com os amigos ali, humilhando as mulheres, e lá no X, também xingando os outros, né, então, a melhor plataforma de jogos é o PC, né, se a Sony continuar abrindo o mundo diferencial que ela tem, que são os jogos exclusivos, eu não sei, eu não sei aonde as coisas vão parar, né, sinceramente, eu não sei, qualquer previsão pode parecer bastante estúpida, daqui a um tempo, quando os consoles foram lançados, eu fiz um vídeo e fui ridicularizado por muita gente, falando assim, talvez os consoles não sejam tão fortes assim, e a resposta está aí, Final Fantasy XVI rodando mal, o Black Myth e o Kong rodando mal, e tantos outros jogos aí que apareceram rodando mal, né, os jogos da Ubi rodando mal e tal, e agora a gente vai ter ali um gás para continuar a geração sem saber muito bem o que vai acontecer com o Playstation 5 base, que eu acho que ele vai continuar ali com a resolução muito baixa, como a gente já tem visto, né, rodando em 60 quadros, o modo fidelidade em 30, e o Playstation 5 Pro com o modo fidelidade em 60 quadros, eu acredito que vai ser isso. Bom, pessoal, a pré-venda do console parece que abre esse mês ainda, a gente abriu um grupo no WhatsApp que vai estar aí na descrição, a gente vai soltar para vocês todas as novidades, se você quiser comprar o Playstation 5 Pro, aí o pessoal fala assim, Baltar, mas porra, você fala que o console não vale a pena, blá blá blá, cara, eu não falei, pô, em momento algum que o console não vale a pena, eu só fico bolado, né, que eu acho que poderia ser uma coisa muito mais fácil, pô, você não vai lançar um processador novo e tal, pô, ao invés de enfiar um Blu-ray ali naquela, pô, enfia a placa de vídeo, tira a placa de vídeo, enfia a outra placa de vídeo, faz um console modular ali separado, né, ok, aí o cara pega a dele ali antiga, pô, vende para alguém que queimou, sei lá, alguma coisa, pega a nova, enfia ali, então tem várias formas em que a Sony poderia ter feito isso daqui, ah, não tem jogo suficiente que saiu para o Playstation 5, única e exclusivamente para o Playstation 5, por quê? Porque o 4 não tinha condições de rodar, foram pouquíssimos jogos, então a Sony já vem com o Playstation 5 Pro, né, você fica assim, porra, é complicado, mas cara, as coisas são como são, né, as pessoas não devem ficar putas porque as coisas estão evoluindo, celular evolui todo ano, e sabe o que muita gente faz? Troca de celular todo ano, ah, sai o iPhone 15, aí dois anos depois sai o iPhone 16, o cara vai lá e troca, aí sai o S23, o cara, o S24, o cara troca, é assim, cara, é obsolescência programada, tá acontecendo assim, ah, baltá, mas o Playstation 5, ele tem bastante poder e ainda não foi explorado pelos desenvolvedores, desenvolvedor não quer mais explorar poder, cara, vocês não perceberam? Eles querem que o hardware seja cada vez melhor, pra quê? Pra que eles não precisem trabalhar tanto, se tem o hardware melhor, pra que que eu vou otimizar? Pra que que eu vou perder tempo ali, sei lá, tirando leite de pedra, né, então são muitas questões, adianta ficar puto? Não, né, o console te interessa? Pô, me interessa, ah, eu vou vender o meu play 5 aqui base, que vai ter muita gente que vai querer comprar ainda, e vou comprar o Pro, né, ah, eu vou, vou voltar, não, pô, esse negócio aí, eu aguento tomar um spoiler do Tiff, no lançamento dos jogos do Playstation 5, é, eu vou comprar um PC mesmo, vou jogar no PC e tal, eu só não recomendo que você compre o Xbox, cara, infelizmente, porque o Xbox, daqui a pouco, esse demônio tá até no Playstation, o Playstation, né, então, essa é minha, meu apanhado geral, sobre o Playstation 5 Pro, tentei explicar aqui, mais ou menos, tirar a dúvida da galera, de, ah, por que que é 6800, tem mais Teraflop, tem menos Teraflop, e é mais rápida, agora vocês entendem, né, uma arquitetura nova, uma arquitetura atualizada, uma arquitetura mais eficiente, uma arquitetura que consegue calcular dois float points 32 por um pulso de clock, tem aceleração de IA, vai ter um novo upscaling baseado em IA, pra você jogar os mesmos jogos com resolução melhor, é o pessimismo invadindo o sonismo, beleza? Não deixem de entrar no nosso grupo, de promoções, se você quiser promoções gerais, tá aí embaixo também, se você quiser saber só do Playstation 5 Pro, também vai tá aí embaixo, deixe seus comentários, e nós estamos juntos, um grande abraço, até a próxima, ah, mas com respeito ao preço, faz o L, Tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma